Essa é a Bracarama! Essa é a Bracarama! Essa é a Bracarama! Se a outra parte envolvida estiver de acordo. O que me diz, Teresa? Eu acho ótimo. E já que a parte autora não se atreveu a assinar, eu proponho então simularmos um julgamento. Um julgamento? Isso. Um de vocês será a parte autora. A Teresa, obviamente, será a parte ré. Quem vocês indicam para ser a parte autora? O que vocês acham da Aida Cáceres? Eu? Exatamente. Vem pra cá, Aida. Quem vocês acham que deve ser o advogado de defesa? Eu posso me defender sozinha, professor. Está bem. Vem pra cá, por favor. Querem que eu faça o papel de juiz? Não, não. O senhor não pode, professor. Seria juiz e parte. E o senhor é um dos acusados. E então? Eu proponho que o juiz seja... Raul Velez. E que o senhor seja testemunha. Vem aqui, Raul. Esse caso, não podemos falar de nenhum julgamento. Porque não houve um crime propriamente dito. Aqui, eu sou acusada de ter uma relação muito íntima com o professor Delabarre. E que recebo a ajuda dele em troca de favores pessoais. Senhor juiz? Sim, sim. E quais são as provas? As supostas provas são ter um computador novo e saber todas as respostas para as perguntas que o professor Delabarre faz em aula. E com esse argumento tão tolo e insustentável, a autora se delata. E embora tente se manter no anonimato, ignora que ter uma relação íntima com alguém mais velho e livre não é um crime em nosso código. Ela esquece que qualquer acusação deve ser provada com testemunhas, documentos ou evidências. Ilegítimas. Qualquer ofensa feita para humilhar alguém que não se sustente com elementos sólidos e verdadeiros não passará de mera difamação. E isso, embora seja calúnia, no nosso código penal já não é mais um crime. Estou errada, senhor juiz? Não, não. Continue. A parte autora duvida da minha capacidade intelectual. Esquecendo que a única coisa que me permitiu entrar em um curso como este, apesar de não ter dinheiro, foi exatamente esforço, embora não acredite ainda, e inteligência. E já que a acusação foi incapaz de apresentar nem uma só prova, nem uma foto, nem um recibo, indicando que eu ganhei o laptop do professor, e por também não ter provas que eu tenho um relacionamento íntimo com ele, eu pergunto para a parte autora. Se eu provar que foi outra pessoa que me deu o computador novo, você muda de sala e para de me incomodar? Eu? Por quê? Aí dá. Você usou a mesma letra. E aí